Para começar House of Dragon, uma jornada de volta ao Westeros, uma série prequel de Game of Thrones, foi uma surpresa para os fãs, porque era difícil imaginar House of Dragon correspondendo ao mesmo hype da série que acompanhamos por tantos anos. Mas graças ao tremendo cuidado que eles colocaram nisso, desde os roteiros até o elenco, House of Dragon superou muito as expectativas. Esta série de fantasia é repleta de drama e alimentada pela raiva, e se você não pode deixar de dedicar toda sua atenção a cada cena, para não perder um único segundo. O que parece novo em House of Dragon é que além das típicas sequências de ação e decapitações com as quais nos tornamos tão familiarizados no fandom de Game of Thrones, também é focado em conflitos internos entre famílias, particularmente os Targaryen. E com a segunda temporada confirmada, a gente sabe que tem muito mais ainda para acontecer. Os Senhores Anéis, Os Anéis do Poder. A série foi ao ar semanas após a estreia de House of Dragon, e foi uma jogada ousada, considerando o tamanho das comunidades dos fãs. Mas Anéis do Poder da Prime Video compartilha o mesmo feito que a prequel de Game of Thrones tem. Anéis do Poder está repleto de rostos novos, mas com uma pitada de rostos familiares, tornando nostálgico e novo ao mesmo tempo. Aqui podemos ver o início sombrio de Todo-Poderoso Sauron, e a crescente tensão entre o homem e o elfo, uma vez que se passa milênios antes dos eventos da trilogia dos filmes dos Senhores Anéis. Anéis do Poder, para ser justo, têm seus problemas. Mas a história geral e as performances de destaque de Moefield Clark, por exemplo, e outros deram muita vida a essa série e todo ao fondão. Entrevista com o Vampiro é talvez a melhor adaptação dos amados romances de fantasia de Anne Rice até hoje. Claro, o culto de seguidores do filme do mesmo nome também é um ótimo relógio. Mas transformar essa adaptação de 2022 em formato de série fez com que os livros ganhassem ainda mais vida. Seguimos a vida dos vampiros Louis de Point e do Lestat enquanto navegam no tempo e em seu relacionamento bastante tóxico. Intervista com o Vampiro foi aclamado pela crítica pela forma como homenageia os clássicos, ao mesmo tempo que adiciona um toque contemporâneo ao enredo, como mudar a raça e o passado de Louis. Também pode-se sentir a tensão palpável entre os dois vampiros, não importa o quanto eles machuquem um ou outro. Lestat ainda é nosso vampiro muito mal criado manipulador, mas Reed, de alguma forma, tornou o personagem irritantemente completo e magnético. Embora a série tenha terminado com Rashid sendo revelado como o vampiro de 500 anos, Armand, não precisamos nos preocupar se veremos esses personagens na tela novamente, porque a segunda temporada está confirmada. Eles ainda não podem se livrar de nossos amados vampiros caóticos. Baseado na história de quadrinhos de Neil Gaiman, Sandman chegou a Netflix em agosto de 22, após anos de espera. Mas essa série de fantasia prova que deve ser mostrada na tela. Seguimos a vida do sonho, enquanto ele navega pelo mundo. Sturridge faz um trabalho incrível retratando esse ser cósmico, curioso e fundamentado. Além de Sturridge, sendo apoiado por um elenco maravilhoso e enigmático que brilha por conta própria. Tendo recebido críticas positivas e merecido reconhecimento, pode-se dizer que essa adaptação foi um sonho tornado realidade. Warrior Nun lançou sua segunda temporada em novembro passado e foi recebido com tantos elogios quanto anterior. Essa série de fantasia segue a Orpha Ava, que se junta ao grupo de Freiras Guerreiras, depois de perceber que tem poderes sobrenaturais. Juntos, eles têm a tarefa de lutar contra os demônios do mundo. Baseado em uma história em quadrinhos de Ben Dunn, essa série de fantasia, a uma dotação fantástica, oferece uma história nova no gênero de fantasia. A Freira Guerreira não tem medo de discutir religião e mitologia enquanto ainda consegue ser bobo de vez em quando. Outra razão pela qual essa história funciona é por causa do desenvolvimento de cada personagem e dos relacionamentos. Temos o famoso chip de Ava e Beatrice, que tomou conta das redes sociais. Além disso, quase todas as cenas de luta são intrincadamente coreografadas e filmadas. Infelizmente, a gente não vai ter uma terceira temporada da nossa Freira Guerreira. Não é surpresa que Vandinha tenha conquistado o mundo. Embora a série tenha seus defeitos, não se pode negar o tamanho de seu impacto. Todos nós conhecemos e amamos Vandinha Adams, adolescente sempre cínica que não deixa as emoções atrapalharem. Jenna Ortega interpreta essa mesma personagem de uma maneira que parece nova, apesar de ainda manter o charme que conhecemos e amamos das interpretações anteriores. Embora o resto dos outros membros da família Adams não seja muito mostrado, Vandinha ainda mostra sua importância. Os pais de Vandinha ainda são terrivelmente adoráveis e apaixonados. Você também pode dizer que o irmão de Vandinha a admira. Eles têm uma ótima dinâmica, no geral, e é bom que essa nova adaptação mantenha o relacionamento deles como está. Outra coisa que Vandinha faz bem é tornar os adolescentes malvados. Bianca, Lucas, não tão mesquinhos. Há também a reviravolta de quem Tyler realmente é, e que muitos podem não prever porque ele é um mocinho. Vandinha é uma série de fantasia que subverte diferentes estereótipos, efetivamente. Obviamente, Stranger Things está na lista. Stranger Things lançou sua quarta temporada em maio passado, e quebrou facilmente mais um recorde do streaming da Netflix. A gente já acompanha os personagens desde 2016, quando o elenco principal ainda era criança, então praticamente crescemos com eles. Tornando a história ainda mais importante. A quarta temporada de Stranger Things foi repleta de ação, elementos emocionais e até cômicos que, efetivamente, trouxeram de volta a magia que amamos após uma terceira temporada não tão forte. Nessa temporada temos Vecna, interpretado por Jamie Campbell. Os espectadores sintonizados podem ter adivinhado quem Vecna realmente é antes, mas a maioria dos fãs ficou maravilhado com a grande revelação de Vecna e como as histórias se encaixam. Claro, também precisamos destacar Max, a principal personagem dessa quarta temporada. Podemos ver mais de sua vida depois de perder seu irmão em sua casa, o que, por sua vez, a tornou um grande alvo para Vecna. Esse trauma crescente e emoções não resolvidas culminaram no episódio 4, possivelmente o melhor episódio da série até hoje. Sage Sink, a atriz que faz a Max, apresentou uma performance tão emocionante e comovente, deixando muitos fãs em lágrimas. Felizmente, ainda veremos na próxima e última temporada de Stranger Things. A terceira temporada de Umbrella Academy segue a disfuncional família Hargreaves mais uma vez para outra aventura apocalíptica de viagem no tempo selvagem. No entanto, desta vez, as apostas são maiores do que nunca. Suas ações da segunda temporada sangraram até o presente, e agora se tem que enfrentar o fato de que foram substituídos pela Sparrow Academy, com uma versão mais confiante e sarcástica de Ben como líder. E eles também causaram mais um evento de final do mundo. O que é ótimo nisso é que o enredo do Apocalipse aconteceu em todas as temporadas, mas ainda não envelheceu. Nesta terceira temporada, vemos o irmão se aventurar em diferentes jornadas até nos apresentarem novas equipes. Por exemplo, Diego e Allison unem forças, pois ambos estão passando por luto. Lutero, por outro lado, se apaixona por um dos pardais, Sloane. Então vemos Klaus basicamente ser morto e depois voltar à vida por causa de seus poderes. A dinâmica dos irmãos ainda é muito caótica, mas como o relacionamento deles melhora gradativamente, é a razão pela qual eles foram salvos.